Alô galera linda do nosso canal do YouTube e hoje eu vou trazer um conteúdo bastante interessante Eu vou mostrar pra vocês o preço aqui na feira do H Menor em Aracaju A feira fica localizada aqui no bairro José Conrado de Araújo E aí, teve a novidade, quer ver o que tem por aqui? Vamos embora Por aqui eu acho que vai encontrar de tudo, viu galera? Eu vou por aqui Coco Opa Feijão aqui Couve, as verduras tudo bem verdinhas Banana aqui, a moça falou que tá 4 reais a dúzia Aqui ó, já vi de 3 ó Muito bom, preço da banana 3 reais Eu tô vendo de tudo aqui, gente Eu acho que só não vendo aqui galinha viva, né? Mas o resto de coisa eu tô vendo de tudo Olha gente, como essa feira aqui é grande, viu? Muito, muito grande As laranjas aqui, ó Deixa aí no comentário, gente, alguma coisa que vocês queiram ver Aqui em Aracaju Aqui em Aracaju, viu gente? O pessoal aqui trabalha bastante, ó Melancia Agora o preço da banana tá barato 3 reais a dúzia, eu vi ali As hortaliças aqui, ó Coentra Tudo bem verdinho, gente 3 reais abacaxi Morango 12 por 5 Inhame a 3,50 o quilo, Inhame Vai falando aí o que vocês estão achando, gente Desses preços aqui É muito grande essa feira aqui Vou dar um giro aqui, total Pra vocês verem Aqui Temos queijo Tapioca aqui, é beiju E agora a parte das carnes aqui Carne de boi, né? Tem muita carne aqui Só não vi os preços aqui das carnes Mas tem muita carne aqui, gente Cara, aqui é o coração do boi, gente, ó Eu nunca tinha visto o coração do boi Interessante, hein? Qual é o valor das carnes assim, meu patrão, mais ou menos? Trinta e oito, quarenta e dois É perda, cara, né? Trinta e cinco Costela Costela, cara de vinte e seis Xane dentro Xane dentro tá de quarenta e dois Isso Os preços tudo bacana aqui, viu, galera? Pra vocês poderem vir comprar aqui Bom dia Tem pra você escolher, viu, galera? As carnes tudo novinha Aqui, galera As carnes tudo novinha aqui Acho que aqui é carne de porco Pelo que eu tô vendo a cor E aí, pessoal O que vocês estão achando aqui Dessa feira do H-Menor? Vocês já estiveram aqui algum dia Estão gostando dos preços aqui Que eu tô mostrando pra vocês Deixa aí o seu like O seu comentário, viu? Tá Ei, caltei, meu pró Quero informações que eu passo para o pessoal do YouTube, sabe? Do preço dessas galinhas aqui. Fale com ela ali que ela é gerente. Qual é o preço, minha patroa, dessas galinhas abençoadas? R$14,00. R$14,00 o quilo, viu? É caipira, é? Essa de postura. Essa de postura é gostosa demais. Essa é normal. Na normal. Pronto. E o peito está R$17,00. Peito R$17,00, viu? Tudo barato aqui, viu, galera? Aqui tem tudo. Tem jabá aqui também, ó. Ali, ó. A banana já vem de R$3,50. Tem de R$3,00. Aqui eu já vi. R$2,50 a banana, barata. R$2,50. É um quilo só, é? Eu não quero mais. Tudo bem, Mestre. Ele está reclamando que eu estou com a mão. Estou vendo aí, porque eu estou viado. Mas ele não quer não. Pegar um dele. R$2,50. 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 E eu não comi. E eu não vi. E eu não vi. E foi sete. Foi sete. Pode deixar. Valeu. A banana mais barata que eu vi aqui. Dois reais na minha patroa rica. Três faz cinco. Três faz cinco. Rapaz, muito barato. Só não compra quem não quer, né patroa? Uva aqui. Caju, olha. É a primeira vez na minha terra. A Barra dos Coqueiros aqui tem caju demais. Aqui tem caju também, viu? Coco V. Melão. Apacato três reais a unidade. Cinco reais o melão a unidade. Tangenina quatro por cinco. e aqui caranguejo. E aqui caranguejo. Também vende aqui, viu? Olha, a feira é grande, gente. Você vê que ela tem um corredor, dois corredores. Tem três corredores aqui. É muito grande, grande mesmo. É muito grande, grande mesmo. Obrigado, galera, que assistiu até o final. Essa é a Feira do H Menor aqui em Aracaju. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E até a nossa próxima aventura. Tchau. Tchau. Tchau.